Boa tarde, pessoal, vamos começar a parte da tarde. Como eu falei no final da manhã, a tarde é composta por uma breve mesa em que a gente vai falar um pouquinho das iniciativas de divulgação científica aqui da Fiocruz Brasília e depois a nossa sessão de Cine e Pipoca Debate. Então, para esse primeiro momento, eu já me apresentei de manhã, eu sou Fernanda, eu sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação e tenho trabalhado bastante com a agenda de divulgação científica aqui da instituição, assim como os meus colegas, tanto o Douglas Fernandes, que hoje está na assessoria pedagógica da Escola de Governo, quanto o Fernando, que também é jornalista e atua lá com a gente na assessoria de comunicação. Pode projetar, por favor? Maravilha. Então, a gente vai fazer um breve retrospecto recente, porque como a gente está na segunda semana de divulgação científica, a gente vai lembrar um pouquinho da primeira semana de divulgação científica que já tem um tempinho que não aconteceu, foi em 2018. Então, o nosso objetivo aqui, basicamente, é passar rapidamente, rapidamente mesmo, por algumas ações que aconteceram desde essa primeira semana de divulgação científica até a gente chegar em 2024, na nossa segunda. Primeiro, eu vou fazer um apanhado das iniciativas que a gente tem aqui na unidade de Brasília e que são alinhadas, hoje, na parte da manhã, foi lembrado, e bem importante ter sido lembrado, que a Fiocruz tem tanto uma política de comunicação quanto uma política de divulgação científica. E a Cristina, que estava na mesa de manhã, ela é a nossa coordenadora de divulgação científica da vice-presidência. Que o fato de existir essa instância, uma coordenação de divulgação científica na nossa vice-presidência, dá essa tônica de a gente ter um alinhamento nacional das ações que a gente realiza. Então, alinhadas com essa política nacional, eu trago para vocês a realização anual que a gente tem da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu não sei se todo mundo está familiarizado aqui com esse evento, mas é um evento de uma semana que acontece anualmente, sempre no mês de outubro, desde 2004. E a gente realiza ele ininterruptamente desde então. A Fiocruz, aqui em Brasília, acho que foi a partir do segundo ano de realização de 2005. Não paramos, mesmo durante a pandemia, nos reorganizamos para fazer esse evento de forma virtual, oferecendo jogos, rodas de conversa e o que foi possível no período da pandemia. A gente tem também alinhado a nossa coordenação regional do Centro-Oeste, da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. E aí eu já passo para o Douglas, que é quem cuida mais dessa pauta hoje. para explicar um pouquinho o que é a Optima, para quem não conhece. Boa tarde, me chamo Douglas, eu sou historiador de formação, assessoria pedagógica, e como a Fernanda falou, eu sou assistente de gestão da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, aqui na coordenação Centro-Oeste. A coordenadora é a doutora Luciana Sepúlveda, que está presente também. Eu já estou na Olimpíada há cinco anos, outro dia já é uma edição. Ela é uma Olimpíada anual, ela funciona de dois em dois anos, ela é organizada assim. E a nossa iniciativa de divulgação científica principal da Olimpíada hoje, inclusive o Fernando, a Fernando, o Sarina, alguns colegas que aqui estão, contribuem, são as nossas oficinas pedagógicas, onde nós temos um espaço de formação para os professores, dentro das três modalidades da Olimpíada. É importante lembrar também que a Olimpíada existe desde 2001, ela já é um programa só do da Philcross. É uma Olimpíada super interessante, porque ela não tem termo, diferente das demais. É uma Olimpíada onde nós estimulamos os alunos a desenvolverem projetos dentro de três modalidades, produção de texto, produção de visual, projeto de ciências. E aí, isso vai estimulando os alunos a problematizarem questões de suas comunidades, da sua comunidade escolar. Enfim, a coordenadora nacional da Olimpíada também, a Cristina Arari, que estava aqui pela manhã. E nós estamos agora na 12ª edição da Olimpíada. E não para por aí, né? Muita coisa ainda tem para acontecer. Enfim, só complementando, é hipergratificante participar da Olimpíada quando a gente avalia os trabalhos, porque a gente vê a riqueza do que os professores e os estudantes da educação básica produzem, né? Tanto em projeto de ciências, como em audiovisual, como em produção textual. Também quer falar? Pode falar. Eu me chamo Fernando, né? Como eu já fui apresentado antes. De manhã, né? Eu prefiro o lugar de ir atrás do celular gravando do que está aqui na frente, mas minhas colegas aqui me obrigam a esse desafio. Seguindo um pouco, falando um pouquinho das nossas ações, nós temos, além da OBS e das outras que a Fernanda falou, nós temos o programa Mulheres e Meninas na Ciência, que é um programa nacional, da Fiocruz toda, coordenado também pela diretoria Carari e Pitá. Aqui na Fiocruz a gente tem o Mais Meninas na Fiocruz Brasília, que a gente está... A quinta edição, esse ano, a gente fez uma chamada diferente. A gente já fez em parceria com a UNB, mostra de ilustração, concurso de ilustração foi o primeiro, sempre com esse foco da mulher na ciência. Fizemos exposição, estamos com uma exposição agora desses desenhos que ficou aqui e estava no Ministério do Desenvolvimento. e esse ano, a gente, o nosso edital, ele está correndo, está no processo, saiu no domingo, o resultado final. Esse ano, a gente está fazendo... Fizemos um concurso cultural, que foi uma chamada para... Voltado para as escolas públicas aqui do DF. E a ideia é, em cima de um livro que a gente já tem, que é Histórias para Inspirar Futuras Cientistas, que é um livro da Fiocruz que traz cientistas, tem a nossa ministra e outras cientistas. A gente fez uma versão aqui que os alunos tinham que escrever sobre uma pesquisadora, uma cientista daqui, que tivesse uma ligação com o Distrito Federal. E veio textos muito bons. Veio pessoas assim... Realmente, até brinquei com a Fê, que a gente atingiu o primeiro objetivo, que era dar visibilidade para essas mulheres que fazem ciência, mas não estão na frente da TV, não estão... E veio muito de professores aqui da UNB, e professores da rede pública. O livro agora saiu o resultado dos selecionados, vai passar pelo processo de revisão, editoração. A ideia é fazer um spoiler, a gente vai lançar ele na Semana Nacional. Então, não percam. É o próximo. É só chamar a atenção para essa foto, que foi da ação de 2023, que também é de umas meninas na Fiocruz Brasília, em que, nesse ano, a gente fez uma coisa um pouco diferente. A gente não tinha uma pauta, e isso era um objetivo, não ter uma pauta específica fechada, não tinha uma cientista que tinha que vir fazer uma apresentação. Ela simplesmente era convidada para estar aqui. E a gente trouxe várias meninas de escolas públicas, e elas tomaram um lanche. E aí, a pesquisadora se sentava, rodeada de meninas, para baterem um papo, não previamente preparado, com uma apresentação que a pesquisadora tivesse feita, mas em cima das perguntas que as meninas trouxessem. E vieram as perguntas mais diferentes e inusitadas, que elas não estavam esperando. Algumas perguntavam diretamente sobre a vida profissional, outras sobre a vida pessoal. e elas tinham 15 minutos em cada mesa. Tocava uma sirene, e de 15 em 15 minutos, a gente trocava as meninas e as cientistas de mesa de modo que elas pudessem, enfim, conversar com diferentes meninas, com diferentes pesquisadores. E, no final, e aí, eu estou só trazendo isso porque vai convergir com a fala da colega Ruana hoje de manhã. No final, o resultado dessas conversas virou um grande painel de facilitação gráfica, porque aí a gente reuniu todo mundo no final para cada uma falar o que tinha mais chamado a atenção nessa experiência, nessa troca, enquanto elas iam falando profissionais de facilitação gráfica, transformando o que a pessoa fala num desenho, num esquema, iam ilustrando, fazendo os esquemas. E essa síntese acabou se transformando em dois grandes painéis ilustrados que fazem parte dessa exposição que estão aqui. Os painéis estão aqui, mas uma réplica deles está lá na exposição, no MDIC. e o livro que o Fernando falou desse ano vai ser lançado na Semana Nacional. Então, é um jeito nosso de tentar criar um ecossistema de divulgação científica em que os nossos projetos dialogam com outros projetos e assim a gente vai engrossando o nosso caldo. Só sobre essa atividade, uma coisa interessante também foi acompanhar as meninas e, quando terminou esse rodízio na mesa das pesquisadoras, ver muito das alunas falando ah, então, eu posso ser cientista, eu posso ser jornalista e posso ser cientista, eu posso estudar o curso que eu sempre quis e também posso fazer ciência. Então, realmente, essa aproximação, a gente tinha uma, na época, uma pesquisadora que participou que é uma bolsista do Projeto Marco, que está fazendo doutorado, e ela é muito nova. Então, quando ela sentava junto com as minhas do ensino médio, ela meio que... e aí as minhas se identificavam muito. Tipo assim, a gente viu que realmente alcançamos o objetivo que foi essas minhas saírem inspiradas e sabendo que podem fazer ciência, não importa onde o lugar que estão. Aqui também são esse... A primeira foto do Provó, que é o nosso programa de vocação científica, que é um programa que está na Fiocruz há muito tempo, desde 1986, se eu não me engano, desde quando na Escola Politécnica. E aqui em Brasília, desde o ano passado, a gente começou... Um ano retrasado, a gente começou a receber... O programa a gente recebe alunos do ensino médio e a ideia é essa. Eles são orientados por pesquisadores e integram a equipe ali, muitas vezes acompanhando alguma pesquisa que está em andamento ou fazendo algum trabalho ali da área. A ideia justamente é eles entenderem um pouco e aprenderem um pouco, assim, preparar, despertar essa vocação. Lá na assessoria de comunicação, a gente tem quatro provoques, são dois que estão com a Fernanda e dois que estão com a Mariela. Inclusive, uma delas, vendo ali o dia a dia, ela já fala que quer fazer design, marketing, e esses dias, numa atividade, ela fez um cartaz que a gente até falou, a gente vai usar nos históricos que ficou muito bom. Então, realmente, a ideia é de despertar essa vocação neles. A gente faz algumas outras atividades, integrando todos eles, esses aqui mesmo, na foto, foi uma saída que eles fizeram para uma exposição. Eles agora também vão estar no Rio de Janeiro para o encontro, o primeiro encontro da rede com todos os provoques. E eles são estimulados, como na foto do lado, vocês vão ver da reunião anual de iniciação científica da RAIC, que a gente realizou aqui no nosso jardim. Então, assim, eles são estimulados a desenvolverem os projetos científicos deles e a participarem de eventos em que eles apresentam os resultados. é como uma iniciação científica mesmo, mas desde o primeiro ano do ensino médio. São duas etapas, a inicial e depois a avançada. A gente está concluindo agora, na semana que vem, o Douglas vai acompanhar, o Fernando também, para essa jornada no Rio de Janeiro, em que eles vão apresentar os trabalhos. e tantas outras iniciativas. E aí, vamos fazer a propaganda também, o Fiocruz para você, que é a grande festa da vacina, que vai acontecer a edição desse ano. Ali está a foto do ano passado. A edição desse ano acontece no próximo sábado, dia 17 de agosto, na UBS 2, de São Sebastião. É uma festa de vacinação, é um evento de promoção da saúde, mas que, claro, é combinado com divulgação científica. Então, tem jogos, tem contação de histórias, sobre a história da ciência. Então, é um evento que tem a vacinação, tem outras ações de promoção da saúde e tem ações de divulgação científica. Ano passado, novamente, é um evento que na Fiocruz Rio tem mais de 30 anos. Aqui em Brasília, ano passado, a gente realizou pela primeira vez. Então, fazendo essa ligação, a gente está sempre tentando se alinhar na agenda nacional e trazer todos os programas que a gente tem de divulgação científica aqui para o Distrito Federal também. Tem a SPC, que foi, inclusive, a Cristina citou mais cedo. Esse ano, a edição foi mês passado, foi em Belém. Então, a gente tem participado também a Fiocruz Brasília levando as ações. A gente participou aqui na UNB, que a gente levou as nossas ações. Esse ano, o diferencial, que é coordenado lá pela área da Cristina, a gente conseguiu reunir na SPC Jovem um estande da Fiocruz, que reuniu iniciativas de mais de... Não vou lembrar agora. Mas a gente conseguiu reunir as iniciativas dos escritórios e regionais. 17 unidades. A gente levou escritórios, a gente levou toda a diversidade. tinha desde o nosso laboratório levando a questão do trabalho deles na HPV, tinha o trabalho dos laboratórios do Rio de Janeiro, da doença de Chagas. Então, a gente conseguiu reunir todas essas iniciativas e foi uma experiência bem bacana e proveitosa de ver que o nosso estande toda hora estava cheio. Então, sim, realmente as pessoas interessaram e com orgulho de ver que a Fiocruz no estande tinha um mapa que tinha todas as unidades onde a Fiocruz estava presente. A gente via as pessoas se identificando, falando, olha, vocês estão lá onde o meu pai está, onde a minha mãe nasceu. Então, essa identificação foi muito boa. Só para ser um sardinho também aproveitar que a coordenadora da Olimpíada chegou, a coordenadora nacional e a coordenadora regional estão aqui, mas está presente na SBPC também com as nossas atividades. Eu já estive em algumas atividades em Campo Grande, aqui em Brasília também, mas a coordenadora nacional está sempre com a atividade da Olimpíada nos estandes da Fiocruz durante a SBPC. Continuando sobre essa introdução da STA, a gente tem o Avental do Saldo Cruz, que é uma iniciativa do Museu da Vida, tem um avental onde a gente vai tirando os colégios e vai contando a história de Oswaldo Cruz. A gente fez para a Semana Nacional, a Fernanda em contato com o pessoal do museu, a gente reproduziu o Avental para os personagens. Eu não vou dar muito spoiler, porque quem quiser ver, ele está na programação do Fiocruz para você no sábado. Então, quem quiser um pouquinho mais, vai lá. A gente fez com todo e aí deixar registrado aqui publicamente nosso agradecimento para a Claudinha, Cláudia Oliveira do Museu da Vida, que teve a incrível generosidade de compartilhar com a gente o roteiro. Rodney, também um super parceiro do museu, de confeccionar uma versão do Avental para a gente aqui no DF e fazer a adaptação do roteiro, porque a gente sentia falta de uma forma lúdica, de mostrar para as nossas crianças que aqui é Fiocruz, aqui não tem o castelo, aqui não tem a fábrica de vacina, mas aqui também é Fiocruz. Então, com esse apoio do museu, a gente criou uma versão Avental de Oswaldo Cruz para conectar as nossas histórias. Então, é uma prova de como é que a gente não está nunca sozinho e não pode estar sozinho, como é que essas conexões são fundamentais para a gente avançar. Outra experiência é o Imune Caminhos de Oswaldo, do ICICT, que a nossa diretora falou mais cedo, que foi aqueles jogos que foram feitos em parceria e com o Verba da Senadora e que a gente fez o lançamento aqui na escola, da Estrutural. tem o projeto do Iversus, que é da nossa cooperação social, lá na presidência da Fiocruz, também no Rio de Janeiro. É uma experiência de imersão com estudantes de graduação de diferentes áreas da saúde para que eles conheçam mais profundamente o SUS. E aí, durante a vivência do Iversus, porque é uma vivência, eles conhecem diferentes espaços, diferentes equipamentos. Então, eles vão a hospitais, mais a UBSs, e foi feito o contato com a gente para que a gente pudesse apresentar um braço de pesquisa, de ensino e de pesquisa. Então, eles passaram um dia aqui com a gente também, enfim, conhecendo os nossos programas de pesquisa, enfim, dialogando com os nossos pesquisadores também, foi mais uma dessas trocas que a gente traz para destacar da riqueza desse diálogo que a gente faz com outros divulgadores de ciência de saúde. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho, a gente estava falando dessas nossas iniciativas articuladas, alinhadas nacionalmente, agora a gente vai falar um pouquinho aqui da Prata da Casa, do que tem o carimbinho DF, mais especificamente. Eu não sei, eu não vi, mas que não tem ninguém aqui da Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal tem sido uma grande parceira nossa. E, desde o ano passado também, a gente é parceiro desse projeto deles, desse programa deles, que é o Circuito de Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal, que tem etapas locais nas escolas, etapas regionais nas regiões administrativas, depois uma etapa nacional, que acontece na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que eles vão, os alunos e os professores, nas diferentes categorias, de Fundamental 1, Fundamental 2, Educação Infantil, Ensino Médio, Educação Especial, eles desenvolvem projetos que vão ser selecionados e vão avançando nas fases até uma grande premiação no final. E a gente entrou como parceiro, novamente, no nosso ecossistema de divulgação científica, premiando aquelas equipes que são formadas por pelo menos 50% de meninas. Então, a gente instituiu uma premiação extra do Circuito de Ciências junto com a Secretaria, premiar essas equipes que valorizam a presença das meninas na ciência, na verdade, da diversidade, porque, como a gente sempre fala, é um programa sempre mais meninas, jamais só meninas, porque o que a gente quer valorizar mesmo é a diversidade na ciência. A gente também destaca aqui a nossa parceria com a UNB. Novamente, é uma coincidência, a gente escolheu essa foto, poderíamos falar de várias outras parcerias, mas essa é uma parceria do programa Mais Meninas na Ciência, que a gente fez uma edição junto com a universidade, junto com a UNB, mas temos outras parcerias, inclusive, depois vai aparecer um pouquinho mais na frente, na área de educação, de ensino e divulgação científica. A gente foi convidado por um professor da Faculdade de Medicina a falar com alunos de graduação de medicina sobre a importância da popularização do conhecimento, que é uma outra ação em parceria com a UNB. Mais uma parceria que é com o SESILAB, e aí, novamente, estou puxando a brasa para esse projeto do Mais Meninas, porque essa foto também é uma ação do Mais Meninas, que a gente fez em parceria com o SESILAB. Essa foi esse ano, no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Enfim, a parceria é tanta que amanhã vai ter uma colega do setor educativo que já foi do Museu da Vida e hoje está no educativo do SESILAB, que é um centro de ciências interativo aqui do Distrito Federal, fica lá perto da nossa rodoviária, do plano piloto. Então, a Gabriela vai vir aqui contar um pouquinho da experiência deles. E a gente, na nossa programação, colocou uma visita ao SESILAB para falar dessas iniciativas de divulgação do parceiro também. E outras, né? Então, vou trazer também essa edição desse ano, não sei se todo mundo conhece, o Pint of Science, em que, durante uma semana, a gente leva pesquisadores para dialogarem com o público nos bares aqui do DF. Esse ano foi realizado em diferentes regiões administrativas. na programação, a Fiocruz de Brasília acabou ficando num bar aqui da Asa Norte. E aí, a gente levou curioso, porque foram nossos pesquisadores que falam justamente sobre alimentação e nutrição. E aí, o nosso desafio era falar, está vendo essa batata fria? Está vendo essa linguiça? Mas foi, foi bastante rico. E como eu já coloquei ali antes, já comentei antes e trouxe aqui as nossas ações de ensino também. A gente tem disciplinas, hoje, no nosso mestrado profissional aqui de políticas públicas em saúde. Uma de introdução à divulgação científica e outra de comunicação em saúde, que a colega Mariela está aqui com a gente, que é responsável. A gente também fez uma especialização em comunicação em saúde que tinha um módulo de divulgação científica. Eu comentei da disciplina que a gente deu nos graduandos de medicina não-NB. Então, de alguma forma, a gente tenta articular todas essas ações. E uma coisa que a gente achou importante trazer aqui também e essas imagens eu vou citar, mas eu sempre tenho medo de citar porque eu vou esquecer alguém, são ações de divulgação científica das nossas áreas técnicas. A gente tem aqui o PSAT, que é o Programa de Saúde, Ambiente e Trabalho, que faz diversas ações no território. E aí, eu trago até para a gente problematizar e ao mesmo tempo mostrar a importância que, embora muitas dessas ações nem sejam chamadas de divulgação científica, essa articulação que eles fazem no território com os saberes tradicionais e populares, como a professora Graça comentou hoje mais cedo, histórias e a riqueza dessas ações, não só do nosso PSAT, mas também do nosso Palin, que é o Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura, do nosso Colaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade, todas as nossas áreas técnicas têm ações importantes no território e muitas vezes não recebem o nome divulgação científica, mas que têm uma dimensão de divulgação científica. E o nosso desafio maior é sempre pensar como é que a gente pode somar todas essas ações, articular todas essas ações e fazer outra, que eu acho que está ali, que é uma das primeiras fotos, é o Territórios da Construção de Si, que é um trabalho que o nosso Programa de Saúde Mental, o NUSMAD, faz com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, então para a promoção de cidadania, que também tem uma dimensão de divulgação científica. Então a gente precisa valorizar e pensar sempre como é que a gente integra cada vez mais todas essas ações que são realizadas aqui na casa junto com os territórios. Agora a gente vai falar um pouco sobre os produtos e os produtos são desenvolvidos com a participação da ASCOM, mas de toda a casa também, como a Fernanda já citou. Nosso primeiro é o FalaE, eu não sei se vocês já conhecem, os residentes já devem ter ouvido falar e vai chegar uma hora que vocês também participam. O FalaE hoje é uma coluna de entrevistas de divulgação científica. A ideia é pegar os produtos que a gente tem aqui da academia, aqui de dentro da escola e fazer de uma forma de tradução, conseguir pegar ali. então a gente faz uma entrevista ping-pong. Então nós temos o FalaE pesquisador, que é o que a gente faz com as pesquisas da casa, o FalaE mestre, que é com os egressos, depois que a gente faz o convite, a gente disponibiliza o trabalho deles, a gente faz o ping-pong com eles. Aí tem o FalaE especialista, o FalaE residente e o FalaE mestre. Então, quem quiser ver, a nossa coluna começou em 2020, é só entrar no nosso site, está no Bande Randômico, lá eu falei, você tem acesso a todos. A gente também fez um especial, foi bem legal esse ano, se vocês entraram, vocês vão ver que é o primeiro FalaE pesquisadora, FalaE mulher, na verdade. A gente reuniu todas as entrevistas que foram feitas com pesquisadoras e foi um número bastante, as mulheres realmente aceitam mais o convite para falar no FalaE. Nós temos o podcast também. Só antes de você passar para o podcast, eu queria contar que a gente tem um Contaí mestre no Museu da Vida e não é mera coincidência, não é mera coincidência, porque ideias boas a gente vai multiplicando, leva embora. Nós temos o podcast também que, um pouco nessa temática, nós temos voltado para mais meninas também. Então, a ideia também é pegar o pesquisador e pedir para ele falar de uma forma rápida, de uma linguagem para traduzir. E a gente também tinha um... O Psicocast, que foi de saúde mental no período da pandemia, com os colegas aqui de outro núcleo de saúde mental que nós temos. Então, também, vocês conseguem acessar lá no nosso site, quando vocês entrarem na barra, o menu principal, tem o Divulgação Científica. Lá tem todas essas ações e produtos que a gente está falando aqui. As exposições, que a Pê já falou, então, a gente tem essa do Mais Meninas, a gente teve... Tem uma que a gente fez também de ilustração que está exposta aqui, quando vocês quiserem ver, e tem os painéis do Mais Meninas, que o que foi para o Ministério foi uma réplica, porque é muito pesado. Temos umas outras exposições que estão a caminho, vou jogar um spoiler. A próxima vai ser uma atividade que foi feita junto com os nossos Provox. Então, em breve, ela vai estar exposta ali. Temos oficinas. Aqui a gente tem duas que a Fê já falou de parceiros. Aqui, o Narrativas do Comer com o Palim. É uma atividade que acontece na Semana Nacional e em outras... com as escolas, que eles montam uma mesa com alimentos de plástico, e aí pede para a criança montar o prato. E lá tem de tudo. Tem fruta, comida, hambúrguer, pizza. E a criança monta e começa o diálogo. Por que você escolheu isso? E que tal a gente substituir esse hambúrguer e vai explicando essa importância e vai tendo essa conversa. E é uma forma legal que a criança ouve, a criança questiona. Muitas vezes, a criança já coloca no prato muita fruta e fala, ah, eu já coloco porque a minha mãe me ensinou. Então, é uma troca bem legal. E aí, sempre acompanhado por uma nutricionista lá do projeto que vai fazendo essa troca com eles. Temos o Semente da Saúde, que também é de um regresso. Hoje, a gente faz em parceria com um regresso que foi de uma especialização do Pissati. E a ideia, ele trabalha a questão da importância das plantas medicinais. E essa oficina, ele sempre ensina a criança. A criança planta uma mudinha e ele ensina como é que cuida, a importância, a diferença. Para eles tocarem, para eles sentirem o cheiro, esse contato com a natureza. Temos o caderno de atividades que vocês vão encontrar nessa aba lá do site, que, quando a gente estava na pandemia, remoto, a gente teve que fazer algumas atividades na Semana Nacional e outras atividades de julgamento e equipe, tivemos que fazer remoto. Então, foi um grande desafio, porque, se já era um desafio colocar as crianças, os adolescentes, para estarem todos os dias estudando, imagina você fazer uma atividade lúdica de ciência e segurar a atenção deles, ter a participação. Então, a gente pegou várias iniciativas que a gente tinha, que a gente fazia no presencial, adaptou para o online, pegou outras e criou. E aí, como ficou bem legal, foi uma experiência, deu esse desafio de montagem, montou esse caderno de atividades, preparou ali num PDF, um e-book e está disponível justamente para as pessoas poderem pegar e replicar. e lá a gente colocou os jogos, como é que a gente, os recursos que a gente usou, os aplicativos, os sites, então, tem lá, também está nessa parte. E só chamando a atenção, essa iniciativa é uma preocupação que a gente tem, claro que a gente não faz tanto quanto a gente gostaria, mas, enfim, é um desejo nosso, uma intenção nossa de tudo que se faz ser sistematizado, a gente fazer um relato da experiência, porque o que funcionou para a gente pode funcionar em outros lugares e o que não funcionou para a gente já é uma lição aprendida. para outros. Então, a gente tem uma preocupação de fazer relatos de experiência, produzir relatórios, sistematizar e disponibilizar as nossas, enfim, os nossos trabalhos aqui na área de divulgação científica. E aí, dentro desse, tem alguns desses jogos que estão também nesse caderno que a gente adaptou para o online. Isso aqui são alguns jogos que a gente tem hoje que a gente reproduz nas nossas atividades, na Semana Nacional e em outras atividades. Temos o fato fake que a gente trabalha com a questão das fake news e com temáticas da vacinação, da dengue, da COVID. Então, a gente adapta. Então, a nossa ideia justamente tem essa dinâmica. A gente, em conversa com a área, a gente pode pegar alguma temática ali e adaptar para justamente trabalhar a questão da fake news. Passa ou repassa que a gente só não tem, é tipo torta na cara, só não tem a torta na cara, mas a gente tem a bancada que aperta a sirene, tudo isso. É uma forma que a gente vê que atrai muito jovem. Então, a gente consegue falar de temas importantes e, sim, com a atenção dele levando para os jogos. Detetives do HPV, inclusive, esse jogo foi lançado agora na SPPC, agora Belém, que é as meninas do Marco, em parceria com a gente da Ascon. A gente criou um jogo e é justamente para elas introduzirem o trabalho delas. Então, a ideia é fazer um jogo de tabuleiro, mas lá, como o espaço era pequeno, a gente levou uma impressa com vários, um testamento com vários vírus e aí a ideia é que, com uma lupa, eles tinham que achar o vírus do HPV. E aí era a forma que as pesquisadoras introduziam, esse trabalho inicial que você teve de achar é o nosso trabalho que a gente faz lá no laboratório, explicando como é todo o trabalho do rastreio do HPV. O Bingo da Ciência foi um que também a gente instituiu nas oficinas da OBSMA, que é uma interação que a Fernanda trouxe de uma iniciativa que tem no livro. Foi publicado, é um trabalho publicado na revista da Escola Politécnica, de um relato do artigo, falava sobre uma OBS em que havia diversos problemas de saúde naquela OBS e sempre que chamavam os usuários para conversas os usuários nunca iam. E aí o relato de experiência foi que fizeram um levantamento rápido nessa comunidade para descobrir o que atraía aquela comunidade, enfim, o que mobilizava eles. E descobriram que mobilizava eles participarem de sessões de bingo. E aí eles resolveram então não chamar mais para discutir os problemas dos usuários, mas chamar para jogar bingo. E aí as pessoas falavam porque em vez dos números do bingo clássicos, as pessoas falavam o que é o principal problema aqui, a água, aí a água virava o número do bingo. Qual é o problema? Saneamento básico, saneamento básico virava um outro número do bingo e aí as informações vinham vindo porque eles eram estimulados a falar porque se eles não falassem não tinham os números para cantar do bingo e depois se fazia o sorteio em cima do que foi falado. E aí eles perceberam que com essa ação se mobilizava muito mais as pessoas que antes nem iam ou se iam ficavam sempre quietinhas não falavam começavam a se manifestar e a discutir situações por meio do bingo. E a gente fez uma série de adaptações porque aí a gente trabalha na verdade combinando oficina de imagens então muitas vezes a gente espalha imagens que podem remeter à ciência enfim a contradições da ciência também pede para as pessoas falarem a gente vai coleçando as palavras enquanto elas falam e depois as palavras viram os números do bingo e aí tem prêmio as pessoas se mobilizam enfim aí tem risada e também tem muita troca de conhecimento foi um jeito que a gente encontrou obviamente que a gente não inventou mas que a gente adaptou e trouxe para a nossa realidade. Outro jogo é Aventura pela Atenção Primária Saúde esse jogo que a gente criou na última semana nacional e foi feito em parceria com um programa aqui da Fiocruz que é o Quares APS então eles fizeram e a ideia é um jogo de tabuleiro e os participantes estão APS e vai passando por vários pontos da atenção primária. Temos o Transportando Vidas que também foi em cima de um projeto do colaboratório que tem um projeto de um drone que eles estão em fase já de teste que a ideia é que esse drone facilite o transporte para outros que estão sendo transplantados quando chegou aqui no aeroporto tem que chegar no hospital e a ideia a gente criou um joguinho digital que o aluno tinha que transportar como se fosse um joguinho do Mário e aí tinha os desafios e tinha que ir pegando os corações. Então a gente nessa frase a gente encerra um pouco do que foi o 2018 para cá parece muito trabalho porque é muito trabalho só que o que a gente queria chamar a atenção é que assim a gente nunca é grande a gente é grande porque a gente sobe nos ombros de gigantes e aí por que a Luciana está aqui? Ela queria saber é porque a gente queria aproveitar esse momento para fazer uma homenagem para a Lu que em vários dos nossos projetos a gente falou ah, isso era o que coordenava isso foi a Lu que trouxe então a gente queria fazer uma homenagem para o pioneirismo porque assim a gente fala de 2018 mas para a gente chegar em 2018 para a gente chegar em 2024 teve muita gente como a Lu que trabalhou muito antes e não só ela mas certamente ela teve um protagonismo muito grande então você está aqui para a gente relembrar tudo o que veio antes e fazer uma homenagem por esse pioneirismo e falar um pouquinho do que veio antes quando a gente ainda não estava aqui ai que emoção não estava preparada gente boa tarde para essa homenagem linda eu estava aqui escutando essa apresentação toda pensando gente que bacana vou sentar que eu estou com o pé torcido não vou falar muito não mas vou sentar então assim em primeiro lugar o que eu estava olhando não é a diversidade é como se fosse uma grande teia uma grande rede que as pessoas vão tecendo um tecido que a gente vai tecendo cada um vai fazendo o seu pontinho e vai construindo e ai eu comecei a lembrar também de várias coisas e na verdade assim falando da Fiocruz quando eu cheguei na Fiocruz eu cheguei junto com a Cris a Naripo acho que a gente foi do mesmo concurso em 2002 não é Cris então a gente chegou e eu cheguei no Museu da Vida lá no Rio de Janeiro eu tinha feito um doutorado no Museu de História Natural em Paris não vou contar minha história não não fiquem toda da vida não fiquem não fiquem nem um pouco assustados não com medo mas só para pontuar que o meu lugar de fala na Fiocruz quando eu cheguei foi entrar numa instituição que tinha sido inaugurada em 99 e que para mim significava uma abertura sem precedentes da Fiocruz na perspectiva de permitir que naquele campo de manguinhos que a gente passava por fora via assim nunca ninguém sabia direito do que era qualquer cidadão pudesse entrar ele não precisava ser pesquisador ele não precisava ser paciente porque a gente tem unidade de atendimento lá dentro ele não precisava ser professor qualquer pessoa a partir daquele espaço em dias que no início eram alguns dias da semana não é? e a Fevem também do museu poderiam ter acesso àquela instituição e também aquele museu não só ele porque logo depois veio a Olimpíada enfim grandes projetos institucionais mais estruturados ele vinha assim solidificar ou estruturar uma preocupação institucional muito grande não é? que eu acho que vem dos anos 80 que tem todo um histórico vem desde o século retrasado mas que na nossa época mais recente que é que as instituições de ciência e tecnologia se elas não buscam o diálogo se elas não entendem ciência e tecnologia como um elemento da cultura e um direito de cidadania para todo mundo elas podem se encontrar numa situação ainda de disputa inclusive de narrativa sobre o que é verdade o que não é verdade sobre o que enfim sobre como organizar a percepção sobre uma realidade que a gente sabe que não é única mas assim mesmo sobre um conjunto de ideias que possam orientar o nosso viver e o nosso fazer coletivo também para exemplificar isso a gente assim a gente a gente zela e prima nessa abordagem social da ciência histórico social contextualizada de um fazer ciência que ele está arraigado na sociedade na cultura como um todo a gente sabe muito bem que a gente passou por uma saia justa muito grande eu me lembro quando eu estava no museu da vida a gente falava de relativismo a gente falava de toda essa questão que o meio ambiente traz das incertezas científicas e a gente estava discutindo as contradições os tensionamentos a ciência não como dogma então eu me lembro quando a gente pensava em temas de ciência para discutir a gente tinha uma preocupação de não colocar a ciência como uma nova religião a ciência não é dogma a ciência é um processo contínuo de construção de erro de acerto e de renovação mas sem dúvida e mesmo e ainda assim é uma lente privilegiada para a gente entender o mundo que nos certa mas uma lente que não pode ser para alguns que ela precisa ser compartilhada com muitos e ela precisa fazer parte dessa cultura então por isso eu acho que esse investimento contínuo não é institucional e eu acho que isso deva ser investimento não só de uma instituição acho que é do Estado não é a gente teve hoje a presença da Juana aqui mais cedo quantas vezes né Cristina a gente viu a construção ao longo do tempo da gente ter no Ministério de Ciência e Tecnologia uma área voltada para a divulgação uma política voltada para a divulgação e como isso é importante a gente viu isso nos primeiros governos em dois mil e pouco começando com a criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia então a gente quando observa isso tudo esse movimento a gente se depara com alegria não é de que há um campo há um campo com as suas instituições com seus atores então esse campo ele vem ele se criou e se fortalece ele às vezes emagrece ou ele sofre de né a gente tem menos recursos a gente tem menos mas existe uma produção não só de práticas mas também de conhecimento sobre esse campo isso que Fernanda falou é muito importante que a sistematização daquilo que a gente faz a divulgação a popularização não é apenas não são apenas atividades e princípios também a gente tem que avaliar a gente tem que estudar a gente tem que compreender o efeito o impacto daquilo que a gente faz na sociedade não é hoje em dia hoje mais cedo eu conversava com dois colegas que já trabalharam comigo são um é doutor e o outro doutorando da UNB na área de ciências sociais eles falaram fizeram uma pesquisa no Brasil no mundo e o Brasil é está na lanterninha ao contrário tem um país onde a maior probabilidade de crença em fake news então assim numa lista mundial a gente saber que a gente está ali como um dos países onde a gente encontra a maior probabilidade da nossa população acreditar em notícia falsa não é divulgada pelas pelas mídias então assim isso traz pra gente uma ressignificação da popularização da divulgação científica além do diálogo além da apropriação de instrumentos pra gente ter voz e poder discutir é importante que a gente também saiba como isso tem um impacto político na vida da gente e na sociedade e finalmente uma coisa que eu aprendi gente tem um projeto que foi eu acho que é o meu bebê junto com a a Olimpíada com a crise eu fiz parte da Comitê Nacional de Construção também da Olimpíada na sua primeira versão e é importante a gente sinalizar esse caráter da valorização do papel do professor da gente levar pra esse professor em sala de aula essa discussão de uma agenda que não é evidente que é saúde com o meio ambiente junto e a gente transformar isso na valorização dessa prática que ajuda a inovar a prática pedagógica em sala de aula então esses anos todos de construção de aprendizagem era uma Olimpíada que não se foca na competição com prova ela promove muito o trabalho em grupo dentro da escola então a gente tem muito problema por conta disso porque não tem um financiamento internacional pra mandar o menino pra outro país porque é uma jabuticaba olímpica então a gente não tem muitas Olimpíadas como a nossa mas ela tem a gente aprende muito com ela e tinha o Fórum Sem Sociedade que eu nem vou falar sobre ele mas só pra dizer que é o seguinte uma coisa que eu aprendi com esse projeto que também tem que se tornou uma tecnologia educacional foi registrada no MEC que o objetivo era fazer um curto circuito entre o que é que está na ponta da pesquisa e o que é que está dentro de sala de aula e aí com isso a gente buscava não é tirar os meninos da escola fazer visita de campo mas principalmente desenvolver competência e uma dessas competências é trabalhar a partir das das experiências curiosidades e preocupações que eles têm o que vale o que a gente fala pro jovem do ensino médio acho que a gente pode começar a trabalhar no ensino fundamental desde pequenininho vale pra todo mundo quando a gente quer falar daquilo que a gente conhece muito e sabe muito a gente tem que pensar duas coisas e que no fórum a gente exercitava uma todo mundo pode ter alguma coisa a falar sobre tudo você não precisa ser um especialista pra ter o direito de falar sobre alguma coisa e a outra coisa e o fórum começou por aí é que você não pode querer que as pessoas venham debater num espaço público se elas não se sentirem seguras e preparadas pra discutir um tema então a gente me lembra que eu chegava eu tinha chegado da França tava lá no museu e a embaixada francesa tinha um grande projeto que era ciência e sociedade ter ciência e sociedade na França e a ideia e como eu tinha chegado da França eles me procuraram obviamente eles tinham pesquisadores franceses do CNRS e eles queriam botar essa galera pra falar pros estudantes de ensino médio da rede pública do Rio de Janeiro e vieram pedir pro Museu da Vida ajudar eu falei o que? mas tá doido cara isso não vai rolar os meninos vão chegar lá podem até fazer pergunta mas vão gente outra língua os assuntos todos em torno de ambientes era água energia e OGM na época e aí eu falei assim quer saber início dos anos 2000 a gente vai fazer um debate preparado e aí a gente criou todo um processo pré-debate onde a gente os meninos faziam seus dossiês faziam a sua agenda para os problematizações sobre o tema iam ler artigo iam entender que existem falas e artigos que são pra todo mundo como divulgação que são pra pares que são de jornal que são isso enfim então tinha de tudo a gente ficou sei lá dois meses no início trabalhando com a galera ia pro Museu da Vida Avenida Brasil sábado calorzão todo mundo na praia a gente lá no Museu da Vida trabalhando aí gente a gente fez o evento aí os meninos surpreenderam a gente eles não queriam só debater e mostrar a pesquisa que eles tinham feito não eles queriam eles fizeram teatro eles fizeram atividades artísticas pra falar sobre o GM eles fizeram paródias e aí no fórum a gente botava os especialistas mas botava os estudantes pra falar junto com os especialistas aqui então cada um apresentava alguma coisa e discutia e mudava de lugar enfim depois o processo foi mudando ao longo do tempo mas isso pra dizer que o estudo aprendizagem foi uma aprendizagem sobre alguns princípios de comunicação de divulgação da ciência o engajamento ele tem ele tem a ver com a participação e a e a a inclusão da cultura do outro e da possibilidade do outro não só trazer o que ele já sabe mas aprender de fato alguma coisa e dentre essas coisas inclusive aprender a escutar aprender a buscar a informação correta aprender a respeitar num debate opinião divergente tudo isso a gente trabalhava no fórum e aqui um dia na Embrapa eu me lembro um menino falando com o cara lá dos OGM e ele lá discutindo mas isso é assim se levantou e falou mas isso eu vi no meu dossiê do fórum discutindo num artigo tal e o cara aqui na Embrapa como é que é o nome da parte que trabalha com a parte genética na Embrapa gente Senargen Senargen e ele era assim e o menino discutindo falei gente criamos monstros aqui esses meninos vão mudar o mundo e aí só para terminar essa epopeia quando a gente fez o evento na França eles fizem na França no Rio aquele evento que deu origem com os pesquisadores franceses eles também fizeram na UFRJ com os estudantes universitários aí eles falaram gente os estudantes do ensino médio participaram dez vezes mais que os universitários eu falei tá vendo a gente prepara para o debate eles vão e deu super certo tanto que no ano do Brasil para a França a gente levou lembra Wagner seis meninos aqui de Brasília e seis do Rio de Janeiro para discutir lá sobre saúde e ambiente com o pessoal da rede de educação agrícola da França e foi também um sucesso ninguém acreditava como é que os brasileiros eram tão proativos tinham tanta segurança questionavam fizeram a carta de Paris enfim mas são muitas histórias então assim só para compartilhar com vocês a alegria dar o parabéns aqui a equipe essa equipe linda de tanta gente jovem que a gente tem que ver a renovação aqui das atividades das propostas multigeracional também né multigeracional assim vários jovens de várias idades estamos todos jovens claro com você todos aqui jovens muitas gerações é bonito a gente ver isso que é um é alguma coisa que institucionalmente tem a sua política tem uma continuidade tem investimento que não só na Ferrocruz mas no Brasil também a gente vê se eu fosse começar a contar a história a experiência não parava mais hoje aqui não vou fazer essa maldade com vocês não mas assim gente parabéns parabéns pelo evento é importante refletir e é importante pesquisar e é importante compreender aquilo que a gente faz e os resultados que a gente alcança finalmente eu queria mostrar está aqui na bolsa só para fazer também meu minuto de publicidade a gente falou dos provox que também é um dos projetos pioneiros da Fiocruz com relação a iniciação científica a Cris também estava no Provoque quando eu conheci Cris ela também estava no Provoque Cristina são muitos anos não é Cris bons anos e aí eu acredito hoje que a iniciação científica ela é uma ação transversal para se trabalhar com tudo outro dia eu fiz um projeto de pesquisação sobre arbovirose e a gente utilizou a iniciação científica para territorializar a participação das escolas sobre questões de arbovirose no território então acho que iniciação científica é uma arma que a gente já tem porque isso é um recurso que está previsto e a gente pode vários setores a divulgação a qualidade da educação mas também a promoção da saúde também quem trabalha com outras áreas podem fazer essa trança eu sempre falo isso acho que a gente tem que começar inclusive até mais cedo acho que nos últimos do fundamental a gente já consegue trazer uma pré-iniciação científica e aí a gente no nosso provoque aqui os nossos provoquinhos fizeram uma cartilha aqui um material para apresentar para outros jovens o que é começar no mundo da ciência queria que vocês depois a gente vai disponibilizar pode e aí uma mais legal ainda a gente acolhe o pessoal com bolsa mas quem não passa no processo seletivo a gente acolhe também aqui a gente acolhe todo mundo no provoque a gente tenta ficar com todo mundo e a gente tem um grupo de jovens que ficaram com a gente e dentre esses jovens tem o Arthur que ele tem uma ele é neurodivergente eu não sei se ele é neurodivergente mas ele tem uma síndrome que é a síndrome de Williams que eu não sei se caracteriza como neurodivergência por isso que eu estou na dúvida e ele fez um material para falar sobre a síndrome dele e que ficou muito legal também e isso eu fico pensando na importância já tinha falado com o Fernanda da gente na premiação que a gente faz para a diversidade das meninas também ver outras diversidades os jovens com deficiência enfim outras diversidades na premiação da premiação porque a gente tem que dar oportunidade porque a ciência também a divulgação pode ser um espaço de inclusão é muito importante então eu queria terminar falando sobre isso e falando que fiquei muito feliz emocionada gente parabéns obrigada obrigada aí gente obrigada Luciana eu nem apresentei né a Luciana é diretora aqui da nossa escola de governo seu cruz de Brasília nossa grande pioneira na área de divulgação científica e um pouco de toda essa trajetória aqui que enfim falou do início a gente falou do meio hoje talvez tenha culminado com o nosso planejamento estratégico em que consolidar dentro do nosso planejamento estratégico dentro dos nossos objetivos do planejamento estratégico um deles é consolidar a nossa área de divulgação científica então assim temos muito trabalho pela frente eu sou da Ala Jó do começo do começo Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo aqui envolvido. Vou passar, então, para a nossa segunda atividade da tarde. Convidar Letícia Guimarães, atriz, educadora, diretora, um montão de coisas. Letícia vai ser responsável por essa atividade, que é o nosso Cine Pipoca Debate, sobre o qual eu falava de manhã. A gente vai assistir a série Invasores, ela vai falar um pouquinho antes, depois a gente debate no final. Obrigada. Se eu ficar em pé aqui na frente, dá para eu coisar, não é? Atrás. Aqui. Aqui. Não gostei, não, porque eu fiquei olhando muito para mim, porque eu sou muito bonita. Aí eu mesma me distraí. Boa tarde, gente! Obrigada. Tudo bem? Não posso olhar, que ali estão muito lindas. Em primeiro lugar, queria agradecer a Fernanda, muito, muito, especialmente por esse convite. É um privilégio estar aqui. Obrigada. Também queria saudar os colegas do Rio de Janeiro, do Museu da Vida, da Fiocruz, já vi vários aqui, meus companheiros. Também, de cara, pessoal, atenção o pessoal aqui, o pessoal do financeiro, o pessoal que contrata. Quero me colocar já, desde já, à disposição para contribuir no que for preciso e necessário aqui em Brasília. Eu já estive aqui há uns anos atrás, eu não me lembro se foi em 2016 ou 2017, ensaiando jovens, estudantes das artes cênicas aqui da UNB, um projeto aqui da Fiocruz, para se apresentar na Semana de Ciência e Tecnologia. Uma esquete curta de teatro que existe há muitos anos no nosso repertório lá do Museu da Vida. Eu vim dirigir aqui e eles continuaram o trabalho. E foi muito legal. E é muito bom ver tudo isso tão vivo e, dessa vez, muito mais vivo do que da outra vez que eu vim. muito mais pulsante, com muito mais paixão, porque, senão, não acontece. Então, eu estou sentindo aqui uma energia apaixonada e me coloco porque eu sou completamente apaixonada. Eu vou onde quer que vocês me levem para fazer isso, com quem quer que seja. E eu vou contar muito rapidinho o porquê. Como ela já está escrita aqui, atriz, diretora, educadora teatral e audiovisual também. Minha formação é em artes cênicas. Depois, através da Fiocruz, eu também me especializei e me tornei em modo diretor audiovisual. Mas eu também quero dizer que, além de artista e todas essas outras coisas aqui, eu também sou uma pessoa autista. Eu não precisaria dizer isso aqui. Você olha para mim, você vê uma camisa de ursinho, um óculos, muitas tatuagens. Uma pessoa com cara de artista, uma pessoa muito descolada, que eu não sou. Eu não sou nem um pouco descolada. O autismo faz com que eu tenha imensas dificuldades de me relacionar, de olhar nos olhos de cada um de vocês, entre outras milhões de coisas que eu tenho que enfrentar no meu dia a dia. Mas ele também faz de mim uma pessoa extremamente criativa e fora da casinha. E não é à toa que todas as minhas potências, como pessoa com deficiência, pessoa autista, neurodivergente, foi tão bem sucedido nessa trajetória da popularização da ciência. Pensar fora da casinha foi extremamente benéfico para ambos os lados. Transformou a minha vida e transformou o teatro que a gente faz no Museu da Vida Fiocruz. Eu estive lá de 2003 a 2023. Então, eu trabalhei quase que diariamente, tirando os finais de semana, na divulgação da ciência, em cena, no palco, na criação, no pensamento, desde o início, um embrião do que poderia ser um novo espetáculo de teatro ou até mesmo um filme, passando por todas as etapas do processo, inclusive do acolhimento do público, duas sessões por dia, três vezes por semana e mais os sábados. Então, a minha bagagem é muito, muito grande. E a Fiocruz me proporcionou ter me tornado essa pessoa. Eu achei muito engraçado quando a gente fala da Fiocruz. Todos os dias, a gente precisa vencer essas barreiras. Por isso, eu não me sento. Por isso, eu continuo aqui apaixonada e apaixonando. Além de artista autista, eu também sou suburbana. Então, eu nasci na Ilha do Governador, um bairro que, como o nome diz, é uma ilha. Para sair, você tinha que pegar uma ponte. Essa ponte levava a Avenida Brasil. Então, as poucas vezes que eu conseguia sair daquela ilha, onde eu fui criada, a coisa mais monumental que a gente via era aquele castelo. A gente passava pela Avenida Brasil. Sempre só de passagem. E o meu irmão achava que era a Disney. Olha! A Disney, o castelo! E era tão mágico e tão inacessível quanto a Disney. Assim também o mundo da arte, assim também o mundo da ciência. Para quem veio de um lugar como esse, onde só tinha um caminho para sair e para entrar, nenhuma dessas coisas estava ao alcance. nem ciência, nem arte. Só o trabalho, a labuta, o corpo como uma ferramenta de fazer dinheiro e pagar boletos. Mas a arte e a ciência, mais uma vez, a Fiocruz me mostrou que era possível. Então, uma vez que eu consegui entrar lá, eu nunca mais saí, embora não esteja mais trabalhando formalmente lá, continuo contribuindo com os espetáculos e valorizando toda essa criação de lá. E esse trabalho que se espalha pelo Brasil inteiro. Agora, gente, como eu disse, eu estava lá desde a faculdade, só para a gente poder assistir o filme, para vocês entenderem o que a gente vai assistir. Eu estava lá desde a faculdade, eu fui bolsista do Museu da Vida, sempre fazendo teatro. E aí fui ficando na casa, fui desenvolvendo esse projeto, transformando a vida de um monte de gente, de outros bolsistas como eu fui um dia, de outros alunos como eu, que passei por lá na escola. E aí a gente estava muito bem estabelecido, os nossos trabalhos são pesquisados no mundo todo, tem muitos trabalhos que fazem referência às obras de teatro que a gente desenvolveu. Um pouquinho antes da pandemia, teve um projeto de divulgação da própria presidência da Fiocruz, que eu fiz em parceria com a Priscila, que estava se formando no doutorado do IOC. Ela veio me chamar porque o Brasil tinha perdido o Certificado Mundial de País Livre de Sarampo. Eu acho que isso era em 2018, tinha perdido por ali. A gente sabe muito bem o que aconteceu depois de 2016. E aí eu falei, mas a gente vai fazer o quê? Uma peça pequenininha? A gente fez uma peça pequenininha, rodamos cinco escolas das regiões mais remotas da nossa imensa Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde não chega nada, só a violência. E foi um sucesso essa peça pequenininha que se chamava Invasores, que era para sensibilizar a volta do sarampo ao Brasil. Um alerta, vacinas. O que aconteceu? Por que todo mundo deixou de se vacinar? Enquanto em outro campo as pessoas estavam pesquisando os efeitos e os impactos disso, ou mesmo o porquê que as pessoas paravam de se vacinar, a gente estava fazendo uma peça que era sobre um videogame. O videogame era infectado com o vírus. E nesse paralelo do vírus, nesse gancho de falar com os adolescentes e as crianças, na verdade, é uma obra infanto-juvenil. Então, ela pega aquela fase da criança entre 7 e 11 anos. São as crianças que se encantam mais com esse tema. Então, a peça cresceu, o museu investiu no projeto, achou um barato, ia virar a peça. Tinha data de estreia, ia ser 30 de abril de 2020. Todo mundo, infelizmente, também lembra exatamente o que aconteceu lá para o dia 13, 14 de março de 2020. A peça estava praticamente pronta, o texto escrito, o cenário, os atores contrataram todos os artistas, porque também a Fiocruz, além de mim, movimenta uma grande fatia do mercado de profissionais da arte e gera renda e emprego. Então, nós ficamos num limbo durante muito tempo, pensando o que fazer. Então, decidimos transformar numa websérie. Hoje, vou mostrar para vocês a versão filme. O que difere a versão filme da versão websérie? Que não tem as aberturas. A websérie são sete episódios de oito a dez minutos. Aqui, a gente tira aquelas aberturas, que a gente pula na Netflix, pular abertura, pular abertura. Aqui, vou poupar vocês dessa chatice, e a gente vai ver tudo num rolo só. E virou um filme de setenta, sessenta e oito minutos, mais ou menos. Foi o maior desafio da minha vida. Eu nunca tinha aprendido nada sobre a linguagem audiovisual. Eu estudei muito em casa, sozinha, online, na pandemia, porque estava com o privilégio de estar trabalhando na Fiocruz. E esse trabalho gerou trabalho para muitos artistas como eu, que estavam em situação de imensa precariedade e desemprego. E aí, essa websérie, depois que ela conseguiu... A gente só filmou quando todo mundo já tinha tomado a pelo menos uma primeira dose da vacina. Porque, dentro da Fiocruz, a gente não ia fazer um trabalho que colocasse a vida das pessoas em risco. Mas a gente conseguiu fazer, ninguém se infectou ao longo do processo, todos eram testados, o elenco, a equipe que ficava mais sem máscara, ficava isolada o tempo todo. Foi uma verdadeira saga. Ao final dessa saga, essa websérie recebeu oito indicações no Rio WebFest, que é considerado um slam, uma etapa regional de um festival mundial de webséries. Então, ele é o maior festival de webséries do mundo. E nós recebemos oito indicações e concorremos com webséries do mundo inteiro, não só nessa categoria infantos juvenil, como nas categorias gerais, como edição, figurino, a montagem, todas as categorias técnicas que nós demos uma superaula de como fazer. E aí, gente, não tem outra fórmula, senão a paixão. Jamais subestimar a inteligência de quem nos assiste, jamais querer ensinar através da arte que nós fazemos, pois a divulgação e a popularização é diferente de aula. As aulas a gente aprende nas instituições formais, os conteúdos a gente absorve, nas escolas e nas instituições que se propõem a isso. nos museus, nos centros de ciência, nas praças, onde quer mais que vocês me levem, é através da emoção, da paixão e da sensação que a gente vai trazer às pessoas. É claro que o bingo funciona e é claro que o chope com ciência é um sucesso mundial. Não tem nada mais gostoso do que você trocar uma ideia tomando um chope. Agora, nós vamos trocar uma ideia vendo um filme. Eu não vou falar mais nada, não tem nada para ensinar, a gente vai apagar a luz, mas calma, para a gente poder começar. Então, o filme se chama Invasores, eu vou sair daqui, você vai apagar a luz, ninguém vai dormir, ninguém vai dormir, mas vou apagar para dar um clima de ciência e tal, de ciência, de cinema. A ciência não é muita luz, um clima de ciência. Mas, olha só, vou contar um, vocês vão contar comigo, um, dois, três, e todo mundo vai falar agora, no três, qual era o seu apelido quando você tinha dez anos. Tem pipoca! Olha aí, a Marília é rica, paga, gente, pega as pipoca, tem pipoca e tudo. Já está chegando o herê, já chegou. Calma, já acessou a criança que eu queria acessar. Era isso que eu queria acessar. Pega, gente, não é para limpar na poltrona, mão de sal, tá? Não deixa cair no final, recolhe. Olha lá, já caiu aqui na frente que eu estou vendo? o meu olhar, ó, é treinado. No final, recolhe as que você deixou cair. Tá? Vai sujar de gordura as coisas. Olha lá, já viu, deixou cair. Tem que cair. Então, tá, vou esperar o que o palco vai chegar para a gente começar. Todo mundo já lembrou do apelido que tinha quando tinha 10 anos? Sim ou não? Não, não tem nem gente nem prestando atenção no que eu estou falando. É, pois é, não tem como competir com um saquinho de pipoca. Um, dois, três, e todo mundo fala o apelido que tinha quando tinha 10 anos. A gente vai acessar essa criança para se permitir assistir uma obra em franto juvenil de popularização da ciência sobre a queda da vacinação ou os impactos da não vacinação nas nossas vidas. Tá? Esse é o pano de fundo. Um, dois, três, e... De novo. Um, dois, três, e... Então chama a Dudu para assistir e bom filme. e bom filme. E bom filme. Bom filme. E 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 bom filme. O que é isso?